Olá galera e aí beleza? Bom, esse vídeo aqui hoje aqui é mesmo um vídeo teste de qualidade aqui pra mim falar pra você se o minoxidil 5% funciona ou não. Funda aí né, todo homem que não tem barba, que não tem bigode, deseja ter um bigode, deseja ter uma barba. E com esse desejo a pessoa vai atrás aí de métodos para fazer com que o bigode ou a barba cresça. E muitas pessoas adquirem aí o minoxidil 5% que é esse daqui ó. Adquiri esse remédio aqui e comecei a passar. Bom, eu tô usando esse minoxidil aqui desde o dia 15 de dezembro de 2016. E tô usando ele até hoje, eu uso uma dose de noite e uma dose de manhã. É só passar assim no rosto assim. Agora eu vou dizer pra vocês os resultados dele. Pra falar a verdade pra vocês, eu tô muito, muito satisfeito mesmo com os efeitos do minoxidil. Porque ele de fato faz o que ele fala que vai fazer. Ele faz crescer pelos mesmo assim na barba assim ó. Se você tem um namorado, se você tem um marido né, e ele não tem barba, compra um minoxidil pra ele. Aqui na minha cidade aqui custou R$67, não sei aí na sua cidade, mas pela internet você consegue comprar mais barato. Você vai ver aqui, olha só pra você ver. Eu não sei se você vai conseguir ver, porque minha câmera aqui ela dá um zoom automático. Ela aqui eu não sei configurar, mas olha só. Nasceu aqui alguns fios novos, aqui embaixo, aqui e aqui também nasceu um monte de fios novos aqui. Eu não tinha isso, você pode ver nos vídeos aí que eu faço, que de fato era tudo lisinho. Aí eu passava até gilete assim pra ver se engrossar, mas nunca engrossou não. A única coisa que fez engrossar mesmo, que fez nascer mais, foi só com o minoxidil 5%. Você sabe que mesmo que ele venha trazer um benefício, ele pode trazer malefício também pra sua vida. E um deles, você pode ter a ritmia cardíaca, que é o aumento e a diminuição do batimento cardíaco. Fora que esse remédio, ele resseca a pele do rosto e acaba que fica seco demais e dá muita espinha. Dias eu até fiz um vídeo aí mostrando pra vocês a espinha que eu tava estourando aqui, porque era uma espinha muito grande. Então, se você tem uma pele oleosa, prepara que sua pele vai encher de espinha. Bom, do mais galera, eu só vou indicar ele pra vocês aqui, porque foi bom pra mim. Então, esse aí pode se considerar um vídeo aqui do teste de qualidade, porque eu comprei e testei. Se você tem dúvidas sobre algum outro produto que você deseja que eu teste, deixa aqui na descrição aqui que eu vou comprar ele, vou fazer o teste e vou vir aqui fazer o vídeo pra falar pra você se realmente funciona ou não, se é verdade ou se é mito, beleza? Esse vídeo finaliza aqui e até o próximo vídeo aqui do canal MixDest. Falou galera!